E o presidente da República, Jair Bolsonaro, participa de mais uma Marcha para Jesus e volta a convocar apoiadores no ato do dia da independência. A repórter Camila Yunis conta todos os detalhes. A Marcha para Jesus reuniu milhares de pessoas nas ruas do centro do Rio de Janeiro. O evento completa 30 anos e o lema desta edição é família, compromisso de todos. Do alto do trio elétrico, o presidente convocou os evangélicos para participar dos atos em 7 de setembro, na orla de Copacabana. Vamos todos, às 15 horas, estarmos presentes em Copacabana. Hoje vamos dar um grito muito forte, dizendo a quem me apetece a exploração. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que acompanhou o marido no evento religioso, teve a presença marcada pelo protagonismo, vestida com uma camiseta das cores da bandeira do país e a mensagem Ore pelo Brasil. Bolsonaro falou para milhares de evangélicos na Praça da Apoteose, na Marquês de Sapucaí. Só ele explica como chegamos, como sobrevivi em 2018 e como estou comandando esse país no presente momento. O que eu mais quero é lá na frente, bem lá na frente, entregar o comando desse país a quem me suceder, bem melhor do que aquele que peguei no início de 2019. O presidente ainda reforçou a importância de todos pensarem no futuro. A todos vocês, decidam, pensem, meditem, consultem os seus pais, os seus avós, para que as decisões que vocês venham a tomar no futuro, seja a melhor possível. A décima quinta edição da Marcha para Jesus também contou com a participação de políticos e lideranças religiosas. E os demais presidenciáveis não tiveram agenda externa de campanha neste sábado. Agora o assunto é para Marcelo Suano, nosso comentarista aqui do Grupo Jovem Pan. Marcelo, como que você vê isso a partir de agora? Os candidatos presidenciáveis no famoso corpo a corpo com os eleitores. Não vai deixar nenhuma aparição pública fora da agenda. Bom dia, Kalina. Bom dia, Maicon. Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan, a todo esse público maravilhoso que acompanha, que é gigantesco, exatamente pelo selo de credibilidade que acompanha o logo da Jovem Pan. Olha, em relação a essa questão, vamos dizer que agora começa realmente a batalha pela eleição. A partir do dia 16, 17, eles vão entrar em confronto, um confronto elegante, espera-se que assim seja, e um confronto de ideias, de programas, de projetos. Mas nesse momento nós temos dois candidatos que têm maior habilidade nesse corpo a corpo. Nós temos sua excelência, o ex-presidente Luiz Inácio Dula da Silva, e temos sua excelência, o atual presidente Jair Bolsonaro. Eles são mais habilidosos no corpo a corpo. E é esse o momento em que nós vamos verificar a realidade das pesquisas. Dizem que as pesquisas representam uma fotografia do momento. Particularmente, eu digo que as pesquisas, elas representam uma fotografia do fotógrafo. Dependendo da maneira, metodologia, forma como são articuladas as perguntas, para, se não, eu não estou colocando em dúvida as pesquisas. Estou apenas dizendo que elas representam formas de mostrar ao povo determinadas ideias, determinados segmentos, determinadas tendências que se desejam como as mais adequadas. Apesar de haver uma certa credibilidade em parte delas. Este é o momento que começa, por sua excelência, presidente Jair Bolsonaro, a apresentar para todos aquilo que ele fez e aquilo que ele pretende fazer.